A Nativa é tudo e muito mais. Mensagem para um dia melhor. É, a persistência é o caminho do êxito. O ato de persistir é uma das conjunções de vitória. Muitas vezes a vida mede a nossa fé, opondo-nos à resistência. Os obstáculos fazem parte da nossa caminhada e render-se a eles demonstra fraqueza. Não há história na humanidade, um grande homem sequer que não tenha tido uma fé inabalável. Somente por meio da persistência e do bom ânimo conseguimos tornar realidade nossos mais ousados sonhos. Quando você tem certeza interior de que estamos no caminho certo, nada. Eu disse nada, nem ninguém, pode ser mais forte do que nós mesmos. Possuímos uma força poderosa, capaz de perseverar e conseguir tudo. Bastando acreditar firmemente que, mesmo que difícil, jamais será impossível. Aliás, o impossível é o possível que nunca foi tentado. Chega quem caminha, então caminha com determinação, jamais duvidando da sua capacidade de vencer. Você pode se acreditar que pode. Todos nós, quando bem-intencionados, somos merecedores de uma vida nova. E para tanto, necessário se faz uma ação contínua e persistente, no sentido de tornar nossa vida mais próspera e feliz. Sem esforço, não existe vitória. Persista hoje e sempre. Persista mais e muito. E lembre-se... O mundo melhor começa... O mundo melhor fica...